E aí pessoal, beleza? Vídeo novo aqui no canal Rinaslo HD, rapaziada. Sempre se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10, MCs e sugestões de batalhas, deixa aqui nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react, reação aqui rapaziada. Tá, tamo junto, bora lá, 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 que eu já tô enrolando demais. Eu te derrubo na chuva de couro, nesse jeito eu não tenho, mas mostra o meu desempenho, a vida não é desenho, ai meu parceiro, cheio dando 100%, eu não pago mais em frente. Mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão Eu deitado hoje, mando mais de você Tá ligado, tá ligado, a Rússia vai tentar Tá ligado, não vai lá, agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então nem bota o peito pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi, meu quinto querer eu te lala Mas se bateu tudo, meu mano, nós não vai para as ideias Que é dar tapa na cara da cinta, tá pela sua cara, eu vou voar o fio na plateia Foi boa intenção, mas você vacilou Claro que não, você deita no chão, lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi, de todos os versos, você só forjou Você pega, você pega, você pega, você pega, você pega, você pega Aí, mano, saco Você tá ligado, mano, que eu chego, você pulou, lá, acelerando, sabe que acertou, eu sou um trem Então deita no chão, para ver se você acertou, pode ser banho também Eu sou uma palada, mandando o trem, para o meu parceiro, que você é uma fraude Eu não pode, eu vou se ver no primeiro, senão é terceiro round Mano, fala de meteoloco, você não ganhou porque não devoção o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rima Se eles vão para cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí, não adianta nada, porque você apela Para o seu teatro, eu passo o verso, o bagulho é raro Você deitou no chão, para mandar rima Mas você tá ligado que eu acabo com o futebol, agora eu já te coloquei no bolso Porque eu sou fabuloso, você vai dar um tapa para o seu pescoço Mas você sabe, meu mano, que você é um escroco É um fio que está dentro do meu mano Sabe que não está apanhando Mas você é meu pescoço Eu estou perdendo para ele, rodando Maneiro, maneiro, maneiro Boa Bora, bora Boa Boa Salvador mandou bem nessa, rapaziada Bora Bora Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro, maneiro Bora Bora Maneiro, maneiro, maneiro Muito bom, nós vivemos esse momento que é de emoção, a comoção Mas no momento nós temos que saber das ideias com caralhosa Como você mesmo disse no verso, você mano nunca trampou na boca Mas tá tranquilo, o estilo é livre, esse é o freestyle, não é mais do que quer Só que eu tô aqui pra ensinar isso e sem nem aprender Seja que você for qualquer, mesmo seu mic, pega a visão Que nós segue tempo e tranquilo Mano, essa é a visão, vou te mostrar como se faz de proviso Esse que é o universo, você nem parece quem tá aqui de dentro Achou que não tá entendendo a liberdade de expressão que existe nesse movimento O importante é ela narrar a história que nem a hack de dentro O Mano Brown escreveu um diário, pergunta pra ele se ele foi detente Boa! Salvador e Bagrão, tô rimando muito, tá barato Você tá ligado, é vacilão? Você não passa de um cuzão? É o cachorro caramelo, é o fruto ou o outro de um cão Uau! Pra todos nós, tomem cuidado com a licença que é poética Porque senão você passa a visão meio cética Tô ligado que pra toda sua rima isso aí é a voz de uma estética Só que falar o que você não vive faz eles acharem que o crime é vivência penética Uau! Maneiro, maneiro É diferente, eu sei Vambora Só que ele nunca observar o mundo como eu já observei Porque da hora, parceiro, você não é o coiote dele, você é a fuga E vai sabendo que desse jeito você não salva a vida Você pode mais de uma Nós é coiote, meu truco Tipo pirata das falas Você tá ligado, já deita no chão Melhor botar sua mão para o alto Você falou que você é o caramelo Só que você não vem ocupar por resto Você é cachorrinho e nós é coiote Pra sobreviver na salva de bom crédito Monstro demais Sinceramente eu acabo com a sua vida Toda vez é essa história repetida Vou te falar, tá ligado, mano, rimou na batida Independente da fantasia, você não te rida Aí, sinceramente, você trocou pra rima comigo Pra parecer que é ofensivo ou que é batido Sinceramente, tá ligado, mas você tá fodido O seu fiscal e seu salário hoje tá falido Então, pela sua visão, inocistência Que paga de bandida e mete o louco na internet Você, que faz toda a bandida aqui, não é verdadeira Não é soldado, então não pula na trincheira Você pode vir com o rio Boa Maneiro, maneiro, maneiro Eu vou te falar que já deu o seu horário Falou que eu falo, bosta, vai pra casa do caralho Pra mim, você é um comentarista só nos comensários Só nos comensários E também quando todos os xingam o meu trabalho Por isso que eu faço, eu falo pra caralho Pra mim, você é um trouxa que não bota de otário Xinga o seu trabalho, mas você é vacilão Agora eu vou causar a morte dos do Luzão Vou te mostrar onde que tá a contradição Pode falar do seu trabalho, mas do meu trabalho, não? Boa Monstro, monstro Oh, batalha da horinha, mano Bora, Johnny vs. Pap Bora, bora, bora Oh, batalha da horinha Certo Nesse Certo Oh, batalha da morna Deixar Em Duos São Não Tá ligado, meu mano, você é o braço. Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no ralto. Você sabe pior que dá no fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao Knedd. Hoje você morre por niggas. Boa! Johnny mudou bem nessa, mano. Boa! 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 Fatality do Johnny, velho Da hora, da hora, rapaziada Eu agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 desses Deixa nos comentários sugestões de temas, rapaziada Sugestões de batalhas Que vocês querem que eu faça a reação aqui E bora lá, rapaziada Também falar sobre as batalhas Eu agradeço muito a você de coração Por sempre me apoiar aqui no canal, rapaziada Ó, a última batalha Johnny vs Pap Pra mim deu Johnny, Johnny respondeu bem Johnny ganhou do Pap Agora, Zuluzou vs Salvador Mano Zuluzou vs Salvador, pra mim deu Salvador A outra é Teve, eu mostrei aqui Dois rounds aqui, do Salvador Versus Magrão No primeiro round, pra mim deu O Magrão no segundo round, pra mim deu Salvador Mas foi uma batalha muito acirrada Entre Salvador e Magrão, rapaziada Batalha lendária, hein, mano Papo reto E a primeira batalha que eu mostrei aqui Foi o que? Magrão vs Johnny Pra mim Mano, o Magrão rimou bem Mas o Johnny respondeu muito bem O Johnny mandou um fatality ali Da hora pra cima do Magrão Um fatality ali criativo Do Johnny, o Johnny ganhou do Magrão Essa é a minha opinião, rapaziada Deixa nos comentários Quem você acha que ganhou Quero saber a opinião de vocês também Tamo junto É nice Falou E uma slogan daqui Tchau Tchau Tchau